Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te explicar porque você nunca, nunca vai ficar rico fazendo investimentos. Eu sei que essa frase parece um pouco pesada, mas é justamente isso. E por que eu estou falando sobre isso? Porque as pessoas que assinam o canal, elas participaram de algumas enquetes que eu fiz para quem é assinante e quase mil pessoas responderam as enquetes. E eu vou ler aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com essa frase. Vamos lá, primeira pergunta que eu fiz. Qual que é o seu sonho hoje? Aí 75% das pessoas responderam que era liberdade financeira. Você concorda que liberdade financeira é uma coisa muito subjetiva? Como é que eu vou alcançar a liberdade financeira? O que é liberdade financeira? É eu ganhar dinheiro sem trabalhar? Você conhece algum milionário, alguém honesto, que trabalha, que é milionário de forma correta, que não trabalha? Você conhece algum? Para para pensar. O mundo real, não o cara do Instagram, não o ladrão, não o traficante, não o político. O cara do mundo real. Qual é o cara que você conhece que é milionário e que não trabalha? Que tipo de liberdade financeira é essa? Ah, liberdade financeira de eu poder fazer o que eu quero. Quais são os caras milionários que fazem o que eles querem? Que eles largaram o trabalho, ou a empresa, para poder viver fazendo o que ele gosta de fazer. Ele está atendendo uma demanda, ou será que ele conseguiu casar muito bem aquilo que ele gosta de fazer com o dinheiro que ele ganha? Então você começa a pensar em várias coisas. Olha só que interessante. Aí depois, segundo lugar aqui, qual o seu sonho? Abrir seu meu próprio negócio. E o número 3, crescer na carreira. Vamos lá gente, liberdade financeira 75% das respostas. Abrir meu próprio negócio 15%. Olha só como é que está tendo um descompasso aí das coisas. E aí vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta, qual é a forma mais fácil de ficar rico? 56% falou investindo meu dinheiro. 56% falou isso. 30% legal abrindo uma empresa. E 12% falou fazendo concurso público. Vamos lá gente, é impossível você ficar rico fazendo concurso público. Só se você for ladrão, tá ligado? Se você for ladrão, entendeu? Ou então, se você fizer um concurso para pilotar navio, né? É prático, né? Ou então talvez para você ser um juiz ou dono de cartório. E todo mundo sabe que quem ganha um salário mensal ali, né? Está sempre ganhando aquela quantia. Todo mundo sabe que essa pessoa começa a gastar muito mais dinheiro. Porque ele tem uma estabilidade ali, né? Sempre uma falsa estabilidade. Ele começa a gastar todo o dinheiro dele. O cara ganha 50, ele gasta 55. Para quem aí tem parente, que é funcionário público, tem amigo, sabe que a enorme maioria deles estão endividados. Então assim, funcionário público, você não vai ficar rico. Você não vai ficar rico. Só se você for um ladrão, você vai ficar rico. Fora isso, você não vai ficar. E se você ficar, pelo fato de você ter uma estabilidade, você vai gastar muito mais dinheiro do que você ganha. Ou você vai gastar todo o seu dinheiro. E você não vai ser rico. Essa é a grande verdade, tá? E aí, qual que é realmente a maneira mais fácil que existe no mundo de você ficar rico? Abrindo o seu próprio negócio. Não tem jeito, gente. Não existe outra coisa. A única maneira de você ficar rico é você abrindo o seu próprio negócio. Eu tenho que falar isso. Eu tenho que jogar real para vocês. Porque é a única forma. E o que é o investidor? Não por acaso, gente, que eu criei um curso, o CryptoBiz, para pessoas que querem abrir um negócio no mundo descentralizado. Porque essa é a única forma de você realmente enriquecer. Não existe outra forma, né? Aí, o que é o investidor, gente? Por que os meus cursos de investimento, tanto a minha análise, o meu relatório, que é o CryptoClub, que a gente vai lançar agora, pela primeira vez, por conta de um cliente que está fazendo a mentoria empresarial comigo, que é o Eder. Vou mandar um salve para ele. A gente vai lançar pela primeira vez a minha carteira. Eu vou colocar o que eu invisto em CryptoBiz, o que eu invisto no mercado financeiro tradicional. E você vai ter acesso a esse relatório. Eu acredito que eu vou ficar atualizando ele a cada três meses para você saber o que eu estou fazendo. E também, agora, em fevereiro, vamos colocar dois projetos descentralizados, que têm um enorme potencial. Vamos colocar isso aí até no máximo, final da semana. Vocês vão ter acesso a isso para todos os assinantes do CryptoClub. E o nosso curso de cripto investidor é um curso, os dois casos, tanto o relatório quanto o um. O relatório é para você que é um cara que você já ganha o seu dinheiro fazendo alguma coisa e você quer ter um acesso aos melhores investimentos, que você vai aumentar o seu capital, ou vai proteger o seu capital ao longo dos anos. E isso é importante falar isso, tá, gente? Não tem dinheiro fácil, muito menos dinheiro rápido. Então é ao longo dos anos, tá? E o cripto investidor é para você que quer você fazer análise dos projetos, você se tornar um investidor, pegar o seu dinheiro e fazer os seus próprios investimentos sem precisar ler os meus relatórios. Ou seja, você vai fazer os seus próprios relatórios. E aí, inclusive, se você quiser aprender a como se tornar um cripto investidor, eu deixei um vídeo aqui embaixo para você. Então assim, pessoal, o investidor, eu falo muito isso nos meus vídeos, o investidor é uma segunda etapa do empresário. O investidor é um empresário bem sucedido. Ou então, pode ser um funcionário bem sucedido. É um cara que ganha muito dinheiro. Esse dinheiro sobra, sobra dinheiro, né? Ou seja, ele ganha muito, mas ele gasta pouco. Sobra muito dinheiro e ele vai investir esse dinheiro. Quando a pessoa é muito rica, o objetivo dela, na verdade, é mobilizar o capital. Quem é pobre quer multiplicar o capital. Quem é rico quer mobilizar o capital. São conceitos opostos, tá? Então vocês têm que entender que primeiro você tem que ser rico, né? Você tem que ganhar grana. A grana que sobra, você vai se tornar um investidor. Investidor não é profissão, tá? Muita gente não percebe isso, mas não é profissão. Investidor é o cara que tem uma profissão, que tem uma empresa. O dinheiro que sobra, ele vai investir. Deu para entender a diferença? A diferença é muito grande, tá? A gente tem que entender isso primeiro, para vocês não ficarem jogando aí dinheiro no lixo. Aí, claro, você pode meio que criar uma profissão disso? É, sei lá, às vezes você pode ser dono de uma exchange, você pode ser dono de um fundo de investimento, talvez você pode ser um cripto trader profissional, que é uma profissão, não é um hobby, tá? E aí tudo isso a gente fala, inclusive, no curso lá do CryptoBiz. Então, assim, primeira coisa, você não vai ficar rico, né? Sendo um investidor. Tenta colocar isso na sua cabeça, tá? Tenta colocar isso, tenta ver a diferença, tenta estudar, entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Meu nome é Roberto Pantoggi e você está assistindo a Investidor Anarquista. Pessoal, se você quiser apoiar o canal, entra lá no nosso grupo do Telegram, né? Está chegando, falta, sei lá, 10 pessoas para dar mil pessoas. A gente tem vários conteúdos exclusivos lá. Tem nossa lista de transmissão também no Telegram. Tem a nossa comunidade para quem é assinante do canal. E, claro, os nossos patrocinadores, né? A sportsbet.io, está aqui na descrição, né? Como é que escreve para você ir para o link, né? Que tem vantagens, esse link está aqui embaixo. Então, faça o seu cadastro por ele. Pela Sportbet, tá? Você tem hoje vários jogos, né? Para você poder fazer aí, né? O seu palpite, né? Você vai escolher aí qual time, né? Qual o seu palpite. E aí você vai, né? Poder ganhar dinheiro dessa forma. É bem interessante, porque é a primeira plataforma aí, né? Exclusiva aí de criptomoedas, que aceita Bitcoin. Então, é bem legal, é bem revolucionário. E eles, assim como o outro patrocinador, o 3xbit.com.br, eles também estão lançando novidades semanalmente. Eu sigo eles no Instagram, né? Impressionante. Toda hora tem uma coisa nova, tem uma promoção, tem uma coisa legal. É muito interessante. E o 3xbit, mesma coisa. Lançando toda hora, né? Moeda nova na Exchange. Lançando uma série de coisas legais, novidades. Loja física agora. Então, assim, entra na 3xbit.com.br e já a Exchange está entre as cinco maiores do país. Não para de crescer. O cara é muito inovador. O fundador, eu converso com ele pessoalmente. O cara é foda. Então, pode confiar nesses patrocinadores. E os outros patrocinadores eu vou colocar aqui, né? Eu agora estou usando uma edição ainda bem tabajara, né? Mas eu gosto que seja dessa forma. Porque, né, gente? É muito mais legal, assim, falar cara a cara. E aí, vamos falar agora um pouco do mercado tradicional, gente. Para vocês entenderem esse descompasso do investimento. É 80% aí, ó. Calma. Espera aí. Então, aqui, olha só. Esse artigo aqui é legal. Fala que a maioria dos brasileiros, né? A maioria dos brasileiros... Deixa eu colocar aqui mais para perto de mim essa câmera. A maioria dos brasileiros, somente 24% das pessoas que trabalham, elas sabem que existe alguma forma de investir o dinheiro delas. 24%. O restante não conhece nenhum tipo de investimento. Só para você ter uma ideia, né, de quanto o Brasil é atrasado nessa área de investimentos. É muito atrasado. Então, faça o papel de educar as pessoas compartilhando esse vídeo, compartilhando os nossos vídeos de investimentos. Porque a pessoa tem que aprender a fazer isso para poder não perder dinheiro. Essa é a grande sacada. O investimento é para você não gastar esse dinheiro. É para você manter esse dinheiro, né, por conta da preferência temporal. Para no futuro, né, você poder, por exemplo, né, e vamos colocar, investir no seu próprio negócio. Investir em você mesmo, né, com educação. Tem várias formas inteligentes de investimento que você pode fazer. Então, a ideia é acumular esse capital, né, para investimentos que vão te trazer uma renda, né, uma renda extra aí. Pode ser com aluguel de imóveis, alguns tipos de investimentos em ações e etc. Então, para você entender como é que funciona isso, vê que poucas pessoas entendem o que é isso e por isso que eu fiz esse vídeo. Porque a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que é o investimento. E aí, vamos lá, gente. Vamos falar uma notícia boa aqui do mercado financeiro. É que saiu agora, né, saiu aí a pauta final aí da reforma da Previdência. Tem muita gente falando que se essa reforma sair, o índice Bovespa, tá, ele vai pegar e vai sair aqui, ó, cadê eu coloquei aqui, ó, o índice Bovespa, onde é que eu coloquei isso? A gente está falando do índice Bovespa, está agora em 93 mil, tá, dele subir o índice Bovespa para 140 mil pontos, tá. Isso aí são os analistas, né, não dá para prever futuro, mas é uma análise muito interessante. E aí tem uma outra notícia legal, mostrando que 80% dos políticos, 80% dos políticos, eles são a favor da reforma da Previdência, então ela vai sair. Então, né, não por acaso eu estou falando muito do mercado financeiro tradicional e estou fazendo investimentos no mercado tradicional, porque ele tende aí realmente a explodir, né. Claro que pode cair uma, né, cair um meteoro, alguma coisa da crise global e etc, porém existe essa tendência, tá. Então, é não só o mercado financeiro tradicional, como o mercado também, né, de criptomoedas também tem uma tendência muito legal. Agora uma coisa interessante é que a gente, você vê como é que o Brasil é um país extremamente socialista. O tanto que a gente é refém do Estado e das políticas públicas. Se você for num país livre, né, o que que vai determinar se a Bolsa de Valores vai subir ou descer, né, o que vai determinar são grandes empresas, grandes negócios, abertura de mercado, é isso que determina. Se for numa, né, numa reunião, né, com o pessoal nos Estados Unidos sobre investimentos, eles vão falar sobre as ações da Apple, né, sobre os jogos que estão sendo lançados pelo Xbox, né, sobre as novas tecnologias da, sei lá, da Boeing, da Airbus, né. Então, assim, você é isso que, isso que determina, acho que é a Boeing, né, é isso que determina. E no Brasil não, o que determina é a decisão do Congresso. Então você mostra como é que o país é extremamente socialista, né, e aí a gente vê todos esses problemas. A gente vê essa discussão em relação a tudo, né, gente, inclusive o Movimento Libertário, né, mandar um salve aí pro Edilson, do Investimentos Digitais, que ele agora fez um canal libertário, achei bem legal, então, pessoal, vamos lá conhecer, né, eu tô sempre aí promovendo quem tá fazendo coisa legal e coisas libertárias. Ele tá tendo uma treta aí no Mundo Libertário em relação ao YouTube, porque o YouTube, pra quem não sabe, ele começou a censurar vídeos de teoria da conspiração, teoricamente era pra censurar Terra Plana, era pra censurar reptilianos, coisas do tipo, mas a gente sabe que não é isso que estão censurando. Estão censurando qualquer coisa relacionada à direita, à liberdade econômica, à criptomoedas, repare que os canais de criptomoedas estão caindo à audiência de propósito, de propósito, isso, tá? Recomendo que vocês entrem aqui na minha, no meu canal, tem vários canais que eu recomendo pra vocês apoiar esses canais, seguirem eles, né, pra apoiar pra ir contra o Estado. E aí, pra mim, né, é uma prova mais que contundente que existe uma força estatal por trás do YouTube que comanda ele, que fala, olha, isso aqui não pode, isso aqui pode, né, que proíbe propagandas de criptomoedas, que tá censurando, né, liberdade econômica, existe um braço por trás. E aí, né, a treta libertária que tá tendo é que fala que, pelo fato de ser uma empresa privada, né, minhas regras, né, ou seja, isso faz todo sentido, claro que faz todo sentido, né, o YouTube é uma empresa privada e ele faz o que ele quiser, né, eu assinei um contrato e eu obedeço o que ele tem a dizer. Porém, entretanto, né, eu também sou totalmente contra o Estado intervinista, totalmente socialista, não faz sentido nenhum, porém, entretanto, eu sou um consumidor do YouTube, né, eu uso ele pra ganhar dinheiro, eu uso pra alcançar pessoas e eu tenho todo o direito do mundo de não gostar disso e de reclamar do YouTube. É simples, eu posso sim reclamar do YouTube mesmo tendo um contrato com ele porque eu sou consumidor dele, cliente dele. Acabou a treta, é basicamente isso. E daqui as notícias finais, pessoal, é... duas coisas interessantes, aqui, né, primeiro que a Argentina vai começar a aceitar agora criptomoedas no sistema público de transporte em 37 cidades, isso é uma notícia muito boa que passa a ser copiada por outros países, tá? A outra é que o aplicativo Vendit, que é um aplicativo de pagamento, tá, americano, ele começou a usar criptomoedas e você pode pagar o Uber utilizando esse aplicativo e também o Cash, que eu falei no vídeo anterior, né, ele vai começar a usar a Light Network porque o dono do aplicativo da empresa Square é o Jack Dorsey, que é o dono do Twitter e foi um dos investidores da Light Network. Então, muitas mudanças interessantes pra fazer o preço do Bitcoin, eu... e lá pras alturas. Tá, e a última das coisas, né, o ETF aí do Bitcoin, que eles tão falando que vai sair logo, 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 por qual motivo? Porque o Estado americano, ele foi fechado, né, o Donald Trump, ele fechou os Estados Unidos, né, é como uma forma de revolta aí, né, contra a construção do muro no México, tem umas teorias da conspiração por trás disso, mas, né, a ideia é que por conta de ter fechado atrasou a saída do ETF, mas agora que o Estado voltou a funcionar, os Estados, né, dos Estados Unidos, o governo americano, existe uma grande possibilidade desse ETF sair. É isso aí, até mais!